Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidida a largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou eu te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o seu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Te falar, pega o que ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar, filho, vou te honrar. Oh filho, a noite já passou, a tua hora chegou, pegue a tua rede e volte para o mar, vou te esperar no mar, nada de parar, Deus contemplou o seu caminho, eu sei é difícil prosseguir, quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar, a tua hora chega. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar, filho, eu vou te honrar. Filho, volte, volte para o lugar onde eu vou te honrar.